Vem a seguinte pergunta. Professor Rubens, vale a pena mesmo ser servidor público por causa do valor financeiro? Bom, em primeiro lugar tem a questão da estabilidade. A estabilidade é uma coisa que não pode ser retirada do servidor. Não pode ser retirada do servidor. Por quê? Porque ela é uma garantia dos próprios princípios da democracia, do Estado de Direito, do Estado de Direito Democrático. Vocês estão vendo toda hora essas acusações de rachadinhas. Por que acontece a rachadinha? Qual é a lógica da rachadinha? Então, supor que eu tenha um cargo político, um cargo qualquer, e eu posso colocar assessores para trabalhar para mim. Eu vou colocar um amigo aqui na esquina, outro amigo, outro amigo, outro amigo, para trabalhar para mim. Eu tenho uma verba reservada para esses meus assessores. Eu falo assim, olha, eu coloco você, você vai trabalhar para mim. Na verdade, você nem precisa aparecer aqui. 10% fica para você, 20% fica para você, outra metade, o outro remanescente fica para mim, outra parte fica para mim. Então, você só pode fazer isso com quem não é servidor público. Se a pessoa não é servidora pública, ela pode, você pode, quer dizer, não pode, né? Mas o que permite que os políticos façam isso é exatamente o fato de que seus assessores não são servidores públicos. Agora, se eu entrei, se eu entrei, tá, num cargo público, por meio do concurso, não tem quem possa falar para mim, olha, me dá metade da sua remuneração, a não ser que faça uma ameaça de colocar um revável na minha cabeça, né? Mas não existe isso. Por quê? Porque, no caso da rachadinha, se você não quiser, eu te mando embora e você não recebe nem os 10%, nem os 20% que você recebia, porque você está aqui ocupando um cargo no meu gabinete, um cargo de assessor fictício no meu gabinete. Então, aí pode mandar embora, né? Adnuto, acabou, já era. No caso do servidor público, isso não existe, isso não existe. Então, o servidor público precisa da estabilidade para ele também poder fazer o seu trabalho com isenção, independentemente de outras forças políticas, de outros interesses que são alheios ao seu trabalho e aquilo que lhe é necessário fazer, tá bom? Então, a estabilidade é uma coisa que ela faz parte da natureza do serviço público, ela faz parte da natureza. Para que nós garantamos, para que nós tenhamos como garantia a tranquilidade, a estrutura, a consistência do nosso Estado Democrático de Direito, nós precisamos que os servidores públicos tenham estabilidade. Então, isso é uma coisa que não pode mexer nisso, tá bom? Agora, e a questão do salário? Então, agora, vocês prestem atenção, tá? Quem está aqui ainda fica e quem não está depois assiste na versão que vai ficar gravada, porque isso aqui é muito importante e poucas pessoas sabem explicar isso aqui. Eu estava fazendo um curso em 2004, 2005, com um economista muito famoso chamado professor Pascoal Rossetti, que estava fazendo um curso na Fundação Dom Cabral, e ele é um economista, tem um livro famoso de economia, de introdução à economia, e um colega do curso perguntou assim, Professor Pascoal, Pascoal Rossetti, quanto vale o meu funcionário? Para eu ter uma noção contábil do valor desse meu ativo de capital humano, foi a pergunta do colega. Então, qual o valor contábil de um funcionário para mim? Pode parecer estranho, pode parecer um pouco desumanizante, mas foi essa a pergunta que o meu colega fez, o professor Rossetti. Então, olha só, isso foi em 2004, 2005, então tem pelo menos 15, 16 anos, 16, 17 anos talvez essa pergunta. Isso ficou na minha cabeça, porque a resposta do Rossetti foi uma resposta absolutamente genial. Então, ele perguntou assim, veja só, vamos tirar a pessoa, vamos imaginar que seja uma máquina, tá? Você tem uma máquina de um milhão de reais, Você tem uma máquina de um milhão de reais, e quanto de lucro essa máquina gera no seu processo produtivo? Tudo bem que você tem vários outros custos, você tem várias outras máquinas, você tem o aluguel da empresa, o aluguel da estrutura, do prédio, tá? Mas vamos supor que você consiga calcular quanto uma máquina de um milhão de reais gera de lucro para você. Aí o colega falou assim, eu tenho uma máquina lá que custou um milhão de reais, e essa máquina gera para mim, por mês, um resultado de cinco mil reais. Essa máquina de um milhão, ela é responsável pela produção de cinco mil reais de lucro para mim. Aí o Rossetti falou assim, tá bom, vamos inverter então, vamos inverter. Vamos inverter a conta. Quanto é, pensa num funcionário seu aí, pensei, qual que é a média salarial dos seus empregados? Daí o colega falou, é cinco mil reais também, tá? Vamos pôr cinco mil reais para facilitar a conta. Então tá bom. Então, naquela época, a poupança estava dando aproximadamente 0,76, 0,76% ao mês de rendimento. Hoje está dando, a previsão da poupança para esse ano é de 1,4 ao ano. Então esse ano vai dar 0,017 ao mês. Então vamos lá, em 2005, em 2005, portanto, a poupança estava dando 0,76% ao mês. Aí o professor falou assim, olha, vamos fazer a conta, que é uma conta de regra de três. Então 0,76%, 5 mil, 100%, 1 milhão 315 mil reais. Então esse seu funcionário, ele vale contabilmente para você, ele é um ativo de 1 milhão e 300 mil reais. Por quê? Por quê? Se você dá 5 mil reais para ele todo mês, significa que pelo menos isso ele deve render para você. Tá? Então, mas e daí professor, eu não entendi essa lógica ainda. é exatamente essa lógica que eu vou aplicar para você entender quanto vale o seu cargo. Então, se você passar num concurso público que te dá uma remuneração de 5 mil reais por mês, de 5 mil reais por mês, tá? A minha pergunta é essa, quanto você teria que ter no banco? Quanto você teria que ter no banco para ter 5 mil reais todos os meses caindo na sua conta? Tá? Então eu fiz a conta aqui, hoje, considerando que em 2021, a previsão da poupança é de 1,4 ao ano, e vai dar, portanto, 0,11, eu falei 17? Não, é 0,11. 0,11% ao mês. Então, para você ganhar 5 mil reais por mês na poupança, você teria que ter hoje 4 milhões de reais depositados. 4 milhões 285 mil. Tá? Então, é isso que vale o seu cargo público, se você tiver um salário de 5 mil reais por mês. Então, você foi aprovado, tá? Foi nomeado, tomou posse, tá feliz da vida, assinou o seu nome no diário oficial, passe por lá, assinou o seu termo de posse, amanhã, segunda-feira, você vai lá bonito, com o seu terno novo, roupa nova, e vai tomar posse no seu novo serviço público, no seu novo emprego público. E aí, você vai receber agora, por mês, 5 mil reais por mês de salário, tipo, mineração. Tá? E não importa se é líquido ou se é bruto, aqui é só uma conta aqui para ilustrar. Isso significa que, para você receber os mesmos 5 mil reais, você precisaria ter investido na poupança, hoje, 4 milhões 285 mil 714 reais. Tá? Então, esse seu cargo vale isso. Esse seu cargo vale isso. Se você está fazendo um concurso público, se candidatando para um concurso que vale, que vai receber, que vai te remunerar em 10 mil reais por mês, esse seu cargo vale 8 milhões 570 mil reais. Isso aqui é só uma ficção agora. Presta atenção. Se você pudesse transferir esse cargo para alguém, o que não é possível, tá? Mas se você pudesse transferir esse cargo para alguém, considerando que ele te dá uma remuneração de 5 mil reais por mês, você só poderia transferir esse cargo mediante o pagamento de 4 milhões de reais. Percebe? Então, é um patrimônio, não é um patrimônio financeiro, é um patrimônio jurídico, que vale 4 milhões de reais e que vai te dar um rendimento de 5 mil reais por mês. É claro, você vai precisar trabalhar, né? Não é o dinheiro que está na poupança lá. Nós estamos fazendo a comparação com a poupança. Para você perceber qual é o valor que tem a aprovação num concurso público. Efetivamente, 4 milhões de reais, cara, não é nada mais, nada menos do que um prêmio da Mega Sena semanal que não esteja acumulado. Eu falo aqui para o meu filho que ele passou na Federal de Minas Gerais. Então, ele faz medicina. Então, se ele tivesse que pagar a faculdade dele, se ele tivesse que pagar a faculdade dele, ou se eu tivesse que pagar a faculdade dele, uma faculdade dessa qualidade seria 15 mil reais por mês. Então, de onde que eu vou tirar 15 mil reais por mês? Ah, para eu tirar 15 mil reais por mês de uma aplicação na poupança, eu teria que ter na poupança 12 milhões e 900 mil reais. Que a 0,11 por mês está dando 15 mil reais de rendimento. Então, eu falei assim, olha, tá vendo? Você tem 18 anos, entrou na universidade e está milionário. Por quê? Porque a sua vaga a sua vaga na faculdade, na Universidade Federal, vale 12 milhões de reais. Tá? É óbvio que ele não tem esses 12 milhões e eu também não tenho. Tá bom? Mas é para você entender o valor contábil, para você entender que é possível mensurar financeiramente aquilo que vai te garantir esse rendimento para o resto da sua vida. Tá? Então, professor Rubens, vale a pena passar no concurso público? Então a resposta é óbvia. A resposta é óbvia. Tá bom? A resposta é muito óbvia. Então, estou fazendo essa conta aqui que me foi ensinada pelo professor Pascoal Rossetti, que é esse economista. Não sei nem se ele está vivo porque ele já era velhinho lá em 2004, 2005. Então, não sei se ele está vivo ainda. Mas, eu achei uma sacada genial a forma de apresentar esse cálculo para a gente entender quanto vale o nosso trabalho financeiramente dentro de uma perspectiva que possa comparar com algum outro tipo de rendimento. Alguém pode falar assim, ah, você está fazendo, você está comparando alhos com bugalhos, coisas diferentes. Mais ou menos. Mais ou menos. Né? Na verdade, o dinheiro, o dinheiro é fungível, não há nada mais fungível do que o dinheiro. O que significa isso? O dinheiro pode ser trocado por qualquer coisa. Se eu tiver uma nota de 100 reais aqui, tem uma nota de 100 reais aqui, eu posso trocar essa nota de 100 reais por 2 de 50, por 10 de 10, 5 de 20, por feijão, por carne, pelo meu aluguel, por um iPhone, eu posso trocar esses 100 reais por um monte de coisa. Então, valores, valores são fungíveis. Então, essa forma de apresentar o valor do seu cargo, do seu futuro cargo como servidor público, é simplesmente para te mostrar a fungibilidade, tá? Para te mostrar através dessa fungibilidade que o dinheiro tem, o valor de ser aprovado no concurso público ou numa universidade federal, como é o caso aqui, dos meus filhos aqui. Tá bom? Então, a grande questão é essa, não se preocupem com essa conversa de que o concurso público vai acabar. Isso não existe, isso é que nem o homem do saco, que nem aquela história do homem do saco, que papai e mamãe contavam pra gente, não sai na rua, então aqui funciona assim, não estude porque o concurso vai acabar. Mentira, mentira. Continue estudando, meu amigo, continue estudando e, na verdade, antes de começar a estudar, se prepare, se organize, avalie a qualidade dos seus hábitos de estudos, faça um planejamento, decida pra qual carreira você vai estudar, entra lá no meu Telegram, pega lá o e-book, o Guia Definitivo da Aprovação Rápida em Cúculos Públicos, tem 47 dicas lá preciosas pra você, além disso, também tem um vídeo desse mesmo e-book, tem um e-book e tem um vídeo com eu mesmo explicando essas 47 dicas, tá? Então, não comece a estudar antes, antes de fazer isso. Se você já está estudando, excelente, maravilha, não pare de estudar, mas, pegue esse e-book, assista esse vídeo, aprenda a fazer a revisão dos estudos, eu falei um pouco da revisão dos estudos por enquanto, aqui no IGTV, tem mais um monte de vídeo no YouTube, aqui no link da bio, aqui em cima, você tem um site chamado aprovadoem1ano.com.br, clica lá, se inscreve, esses vídeos, eles são muito esclarecedores a respeito de toda essa coisa, toda essa preparação, todo esse universo que é se preparar para um concurso público, tá bom? Como eu já falei pra vocês, eu consegui passar quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação. passei em outros também, mas, mas, nesses sete meses foram em quatro concursos, tá? Mas, por quê? Porque eu sou muito inteligente, não sei o quê, não, não é disso, porque eu estudei do jeito certo, estudei do jeito certo, e se você estudar do jeito certo, você aprende qualquer coisa, aprende qualquer coisa, desde que você consiga, desde que você saiba como se aprende. E por que que eu falo isso? Por que que eu falo isso? Porque a aprendizagem, gente, a aprendizagem, ela acontece no nosso cérebro. Assim como a digestão acontece no estômago, a aprendizagem acontece no cérebro. E assim como a digestão, a minha digestão, a sua digestão, a digestão do Zé, da Maria, do João, acontece do mesmo jeito, desde que nós tenhamos estômagos, estômagos saudáveis, tá? No nosso cérebro saudável, também, a aprendizagem também acontece do mesmo jeito. Então, nós aprendemos da mesma forma. E existe um jeito certo de potencializar a aprendizagem, não um jeito mágico, mas de um jeito otimizado, tá bom? Que vai normalizar a sua aprendizagem e vai fazer com que você aprenda muito mais em menos tempo. Então, não desistam, comecem a estudar o quanto mais cedo melhor, tá? E peguem lá o e-book que eu falei pra vocês, assistam o vídeo que eu indiquei pra vocês, e além disso, não deem bola pra essas histórias fantásticas, apocalípticas, escatológicas, sobre o fim dos concursos públicos, tá bom? Acredita em mim que os concursos públicos, em breve, eles chegarão novamente de uma forma, assim, incontida, exagerada, e se você estiver preparado, vai ser muito bom pra você. Muito obrigado pela atenção, alcançamos aqui os nossos 45 minutos. Grande abraço, até lá. Obrigado. 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 Obrigado.